Desde o último vídeo, o Bitcoin então rompeu essa formação de ombro, cabeça e ombro invertido, então revertendo essa tendência de baixo. Ele conseguiu romper a primeira resistência na casa dos 56.300 dólares, que é exatamente onde está com dificuldade de romper nesse momento, mas não conseguiu cravar a bandeira acima da casa aqui dos 58.000 dólares. Eu vou mostrar para você por que essa região aqui é tão importante para a gente buscar uma nova máxima histórica do preço do Bitcoin e continuar aqui com o bull market. Então a gente vai dar uma olhadinha do Bitcoin em relação ao dólar e qual é a minha expectativa aqui, qual é a análise técnica que eu tenho para vocês aqui no vídeo de hoje. A gente vai olhar também o Ethereum em relação ao dólar, pessoal, que está completamente insano aqui. O Ethereum vai buscar a casa dos 3.460 dólares. Então a gente vai olhar aqui qual é a minha expectativa do Ethereum em relação ao dólar, mas também em relação ao Bitcoin, porque o Ethereum saiu buscando, rompendo todas as resistências aqui. Vou mostrar para você aqui nesse vídeo. Então tem um espaço muito grande para crescer ainda, na minha opinião. Então quem comprou o Ethereum, desde que eu vim falar bastante no canal sobre isso, praticamente dobrou a sua quantidade de satoshis. O Ethereum fez 100% em relação ao Bitcoin, de forma muito incrível. Então a gente vai olhar aqui o Ethereum em relação ao Bitcoin também. E galera, muito obrigado pelo apoio de vocês. Meu último vídeo aqui teve mais de 1.700 likes, um novo recorde no canal. Se você quiser apoiar aqui o meu conteúdo para eu fazer mais vídeos como esses aqui, então deixa seu like, toma um segundo. E se você puder também deixar o comentário de você aqui para apoiar aqui, até para o algoritmo do YouTube saber que vocês estão gostando, isso aqui é muito importante, vai ajudar aqui o meu conteúdo a chegar a mais pessoas e eu fazer cada vez mais conteúdos aí. Então vamos lá para o vídeo de hoje. Bom pessoal, vamos olhar aqui então o Bitcoin em relação ao dólar, porque tem algo aqui incrível. A gente rompeu esse ombro, cabecei ombro, comentei para vocês. Agora aqui pessoal, nesse momento a gente teve uma rejeição na casa dos 59 mil dólares. O Bitcoin foi buscar a casa aqui dos 58 mil, deixa eu ver aqui. 59 mil dólares foi a máxima que o Bitcoin fez aqui. Então essa aqui, eu estou até montando essa linha de tendência aqui laranja, para a gente poder acompanhar aqui agora, vai ser uma linha de resistência importante, na minha opinião, que a gente pode formar. Galera, por que é importante a gente ficar acima da região dos 58 mil dólares? Comentei para vocês. Por causa dessa retração Fibonacci de novo, que eu não canso de bater nessa tecla, porque pessoal, se a gente não ficar acima dessa região aqui dos 58 mil e 100 dólares, a gente pode buscar um fundo mais embaixo, porque é exatamente isso que acontece aqui. A gente pode ver, o Bitcoin buscou esse fundo, a gente pode agora aqui, não ficando acima dessa região dos 58 mil e 100, a gente pode buscar um fundo mais embaixo. Isso aqui é todo o meu temor para o preço do Bitcoin. Isso que eu quero deixar um alerta para vocês, para não ficarem muito animados aí, até a gente conseguir romper e confirmar acima dessa região dos 58 mil e 100 dólares. Então isso que eu estou acompanhando aqui agora, o Bitcoin começou a formar um canal de alta aqui também, então é importante a gente ficar dentro desse canal aqui, não romper essa linha de tendência aqui do canal, a linha de baixo aqui do canal para baixo, e a gente também tem essa linha do pescoço aqui do ombro, cabeça e ombro, que é importante a gente ficar acima. Então essa região aqui, a faixa dos 56 mil e 300 aqui, até aqui essa região aqui dos 54 mil e 200 mais ou menos, é importante do preço segurar nessa região aqui, porque senão a coisa pode ficar feia, e a gente buscar aqui até inclusive retestar essa linha de tendência aqui, a cinza. Então o preço buscar mais ou menos a região aqui dos 47 de novo, isso pode acontecer e pode ficar feio aqui para o preço do Bitcoin. Então a gente vai fazer um fundo mais embaixo, é isso que eu não quero que aconteça, porque senão a gente pode ver aqui uma correção bem grande do preço. Então já caiu aqui praticamente, pessoal, vamos olhar aqui de novo, a gente teve uma correção até esse momento aqui de praticamente 27%, e a gente poderia fazer uma correção ainda maior, que são correções que eu espero nesse bull market. A gente pode buscar aqui correções de 40%. Se a gente buscar, por exemplo, esse topo aqui, essa região mais ou menos aqui, pessoal, a gente poderia buscar uma correção aqui de 36%, 40% mais ou menos para o preço do Bitcoin, que a gente viu acontecer lá no último bull market. Então, para mim, a gente estaria aqui ainda no bull market, para mim estaria valendo, mas isso aqui pode alongar um pouco mais as coisas, e as altcoins também que estão tendo ganhos incríveis, nesse momento podem ter muitas perdas. Então isso é importante você ficar atento. Então o gráfico do Bitcoin é realmente o gráfico mais importante que você tem que olhar, acompanhar. Por isso que o meu canal é focado na análise do Bitcoin, porque vocês podem comprar altcoins, vocês podem comprar Ethereum, tudo. Se o Bitcoin estiver bem, tudo vai estar bem, pessoal. É assim como funciona esse mercado. Por isso que o pessoal me pergunta, pô, André, por que você não faz análise dessa altcoin, de 10 altcoins no vídeo? Pessoal, o mais importante, vocês acompanharam o gráfico do Bitcoin, porque o resto vai seguir o que o Bitcoin fizer. Então essa região é importante comentar para vocês aqui agora, pessoal, se a gente romper essa linha aqui de tendência, essa linha que está formando aqui a linha laranja, romper essa casa aqui dos 58.100, a gente pode buscar o topo desse canal, lá na região dos 61.200 dólares, seria importante também. Então é isso que eu estou olhando aqui agora para o preço do Bitcoin. Se ele romper essa linha do pescoço aqui, eu posso até entrar no short, porque a coisa vai ficar feia. Então eu estou cogitando aqui, a gente rompendo essa região que começar a entrar com short para o Bitcoin, e rompendo essa região aqui laranja, daí já ficaria mais tranquilo para poder entrar no long. Então 58.100, mais ou menos aqui, 58.200 é uma região boa para apertar no long. E aqui para baixo da região dos 54, mais ou menos, já vale a pena entrar aqui num short, porque a gente pode formar aqui um fundo mais embaixo. Então isso aqui é a minha expectativa para o Bitcoin no curto prazo. Galera, então não se esqueçam de apoiar o canal, deixa o like aqui, para mim é muito importante, isso aqui ajuda muito realmente a produzir mais conteúdos. E quem quiser também apoiar o canal aqui e pegar desconto em corretoras, tem várias corretoras que estão dando bônus, a Bybit está com mais de 1.100 dólares de bônus, para quem tem experiência com alavancagem. A Femex aqui, 200 dólares de bônus. A Binance, esse bônus aqui não existe mais, mas está dando 10% de contos de taxa. E também tem a FTX aqui com 5 dólares de bônus em taxa, mais 5% de desconto em taxas. E tem aqui, tem cursos, tem as ferramentas que eu uso, tudo que eu uso aqui, recomendo no canal, está nessa página. Vou deixar o link também na descrição do vídeo para vocês. Então, o que eu estou olhando aqui para o Bitcoin aqui agora? Então, como a gente não fez, a gente não conseguiu romper, pessoal, essa região dos 58.100 dólares, não ficar a bandeira ali em cima dessa região, nessa retração que eu mostrei para vocês. Então, pessoal, a gente poderia aqui ver, a gente fazer esse cenário bearish tomar forma. Então, é importante vocês ficarem atentos com essa formação, como eu mostrei para vocês aqui, dessas ondas de Elliot. Isso aqui que eu estou olhando aqui agora. Então, a gente fez 5 ondas aqui para cima. A gente poderia fazer agora essa correção aqui ABC, porque a gente não ficou acima da região de 58.000. A gente pode fazer um fundo mais embaixo aqui, uma curva, uma onda C aqui. Então, isso que eu estou de olho aqui agora. Quem não assistiu esse vídeo sobre as ondas de Elliot, eu vou deixar o link aqui em cima. Isso aqui está aberto ainda, na minha opinião. Totalmente válido ainda. Inclusive, olhando aqui esse cenário de distribuição do e-coffee, que eu mostrei para vocês também nesse vídeo. Vou deixar o link também que eu ensinei para vocês. Então, o cenário aqui também está aberto. Galera, não dá para cantar vitória. Antes, a gente vê o Bitcoin romper a região lá de 58.200 e ficar a bandeira em cima e começar a subir. Enquanto isso, eu vou ficar aqui cauteloso com o Bitcoin, digamos assim. E também cauteloso com meus investimentos em altcoins. Apesar das altcoins tendo muito ganhos aqui, eu estou sempre tentando tirar lucro à medida possível, porque a gente pode ver a coisa ficando feia para o Bitcoin. Então, eu mostrei para vocês essa distribuição aqui, essa distribuição do e-coffee. Nesse vídeo, eu mostrei, inclusive, esse gráfico aqui. Então, a gente poderia formar aqui agora, buscar um fundo mais embaixo. Então, fazer aqui exatamente isso, galera. Então, está aberto aqui ainda para o cenário de distribuição. Então, a gente vai formar isso aqui. Então, buscar uma região aqui dos 38 até 40. 38 é até demais. A gente poderia buscar aqui a região dos 41 mais ou menos aqui. 40.000 dólares seria bem possível para o preço do Bitcoin. Então, não é que ia assustar vocês não, mas está aberto esse cenário aqui. Pode acontecer. A gente viu no bull market passado o Bitcoin buscar lá correções de 40%, pessoal. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, desse topo que o Bitcoin fez até mais ou menos esse último topo aqui, na região dos 41.800. Vamos fazer uma medição aqui rapidamente. Então, daqui, pessoal, até esse último topo, a gente pode ter uma correção aqui de 38% mais ou menos. 38, 39. Até a região aqui mais ou menos dos 39.000 dólares, fazer uma correção de 40%, que a gente viu no bull market passado aqui isso aqui acontecer. Então, de novo, é só um alerta para vocês ficarem abertos com esse cenário aqui aberto ainda, porque está tudo em aberto para o preço do Bitcoin. Tá bom? Pessoal, basicamente o que eu tenho aqui do Bitcoin para vocês é isso. Eu estou bullish com o Bitcoin, mas no longo prazo, mas aqui no curto prazo eu estou cauteloso ainda, porque esses cenários aqui estão, para mim, bastante abertos. Vamos olhar aqui, então, em relação ao Ethereum, em relação ao dólar, pessoal, porque acho que o Ethereum tem algo... Ah, só para mostrar para vocês aqui que é importante. Se o Bitcoin... Aqui são regiões importantes de olhar também. Se o Bitcoin aqui conseguir romper essa linha laranja, que isso pode acontecer muito rápido, inclusive, é bom te olhar aqui e acompanhar essa extensão de Fibonacci. Então, vou puxar essa extensão aqui para vocês. É isso que eu estou acompanhando aqui também no gráfico. Então, desse fundo aqui até esse topo e puxando essa retração, a gente poderia ver aqui o Bitcoin buscar para mim essa casa aqui do 1618, em casa de 67.900. 68 mil dólares é uma região importante aqui que eu ficaria de olho, tá? Mas 66 mil aqui eu acho mais importante, inclusive, pessoal, porque a região de 66 mil aqui é interessante. Até para mostrar para vocês os níveis do CPR desse mês, tá? Aqui eu até não botei nesse gráfico aqui. Eu vou só dar uma pausa aqui para mostrar para vocês os níveis do CPR. Só um momentinho. Pronto, só queria mostrar para vocês aqui o CPR também, que são níveis importantes. Demora um tempinho para configurar esse indicador aqui, né? Tem muita configuração aqui também. Então, tem que habilitar um monte de coisa, né? Desabilitar, mudar a cor aqui também, ficar um pouco mais claro. Então, eu tive que mexer aqui no indicador rapidamente. Então, pessoal, o nível importante aqui do R1 do CPR mensal é essa região dos 66 mil dólares, tá? Se o Bitcoin romper essa linha, essa linha laranja aqui, a gente poderia buscar essa casa dos 66 mil dólares, que é um nível interessante, inclusive, como eu mostrei nessa extensão Fibonacci também, tá? Então, seria a região importante que eu vou ficar de olho aqui agora. Seria o primeiro alvo bullish do Ethereum, desculpa, do Bitcoin, a gente rompendo essa linha laranja e esse canal aqui para cima, tá? Então, é isso que eu ficaria de olho. Então, obviamente, a gente vai ter que romper o topo anterior, mas é um nível que eu ficaria bastante de olho aqui para o preço do Bitcoin, que eu acredito que ele vai buscar. Prossimente esse mês, tá? Se a gente conseguir... A gente pode até começar a cair com preço aqui agora, mas esse mês, até o final do mês, eu espero que o Bitcoin entre aqui numa... Comece a ficar bastante bullish e a gente conseguir buscar, continuar com o bull market bastante forte. Essa é a minha expectativa, mas vou acompanhar aqui, vou atualizar vocês no canal. Então, não se esqueça aí também, tá? De sempre deixar o like e também se inscrever no canal para vocês não perderem nenhuma novidade, tá bom, galera? Vamos olhar, então, agora, finalmente o Ethereum em relação ao dólar, tá? Porque aqui tem algo importante para a gente ver. Então, pessoal, o Ethereum em relação ao dólar está completamente sensacional. A gente rompeu essa linha, o canal para cima, né? Esse canalzinho aqui que eu vi mostrado bastante para vocês, né? O canal de alta e rompeu também essa linha de tendência aqui, né? A gente está formando essa formação aqui de um cone também, tá? Então, vou botar uma linha para vocês aqui, deixar essa linha amarela para ficar mais claro, ó. Então, a gente tem essa formação aqui também que o Ethereum estava fazendo, que eu estava acompanhando, tá? Essa linha amarela aqui, junto com essa outra linha, essa outra linha aqui também, ó. Seria mais ou menos isso aqui. Então, o Ethereum está fazendo essa formação aqui agora, né? E a gente rompeu essa região para cima, né? Então, sensacional, tá? É o que o Ethereum está mostrando que não está de brincadeira aqui no mercado. E, pessoal, agora que eu estou acompanhando aqui agora para o Ethereum é o seguinte, ó. O Ethereum poderia buscar aqui retestar essa linha, tá? Mas ele rompeu essa linha muito forte, né? Essa linha amarela. Ele poderia buscar retestar. Eu acho que um pouquinho improvável. Ele já teve uma correção que agora está subindo muito forte, né? Tem essas... Muita notícia boa do Ethereum em relação aí no mercado. A gente tem essa atualização que teve aí agora também, tá? Vai ter atualização em julho, né? Que está muito próximo de acontecer. Uma atualização que vai... O Ethereum vai ficar 100 vezes mais rápido, então... E também vai ter essa questão de ser deflacionário, assim como o Bitcoin. Ainda mais para o NFT, pessoal. É o blockchain mais usado, é mais usado que o Bitcoin. Então, o potencial do Ethereum é gigante, né? Então, sempre recomendo para todo mundo aí comprar sempre Bitcoin, né? O Ethereum, desculpa, porque ele tem um potencial muito grande de crescer, tá? Essa é a minha opinião, tá bom? Então, só puxar essa extensão Fibonacci que a gente dá uma olhadinha, ó. Então, essa extensão aqui desse fundo, né? Até esse topo. E pegando essa atração aqui, ó. Então, a gente pode ver que o Ethereum, para mim, pessoal, pode buscar essa casa aqui dos 3.600 dólares, tá? Se a gente romper essa região aqui, a região do 1.4, que ele teve dificuldade de romper, tá? Então, isso que eu estou lendo aqui agora. Então, 3.600 dólares seria o meu próximo alvo para o Ethereum, tá? O alvo bullish. Mas ele poderia retestar essa linha amarela aqui, tá bom? Ou até essa região dos 3.260 dólares, né? Uma região importante que ele poderia retestar. Isso aqui é só uma análise bem simplificada mesmo, olhando o alvo do Ethereum, tá? Não vou aqui entrar em muitos detalhes, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas, para mim, são os alvos aqui mais importantes, a casa dos 3.600, tá? Mas, para mim, aqui, ó, 4.000 dólares, pessoal, o Ethereum buscar aqui a região dos 4.000 até 5.000 dólares aqui, para mim, vai ser bem provável, tá? Eu acho que o Ethereum está muito barato. Vou mostrar para vocês aqui porquê, daqui a pouquinho, nesse vídeo, porquê que o Ethereum tem um potencial ainda muito grande de subir em relação ao Bitcoin, tá? Primeiro motivo aqui, pessoal, tá? A gente pode olhar aqui o Ethereum em relação ao Bitcoin, tá? A gente está aqui, ó, olhando esse gráfico. Vamos puxar esse gráfico até no semanal, para ficar mais claro aqui para a gente ver, ó. Olha só, esse aqui é o gráfico do Ethereum em relação ao Bitcoin, tá? A gente rompeu essa região do 0.054. Comentei para vocês várias vezes aqui no canal, tá? Uma região importante. Vou até limpar aqui a minha tela para vocês poderem ver melhor esse gráfico. Então, a gente tem aqui, ó, essa região do 0.054 que o Ethereum em relação ao Bitcoin rompeu muita força, tá? Não deu nem muita chance aqui para essa região. Eu até estava cogitando de fazer um shortzinho aqui no Ethereum nessa região, tá? Mas, assim, o Ethereum também não estou muito afim de shortar, porque acho que tem um potencial muito grande, né, de subir. Ele rompeu muito forte. E agora o próximo alvo que a gente tem para o Ethereum em relação ao Bitcoin é buscar aqui essa região do 0.0692 Bitcoin, que agora, levando em consideração o preço do Bitcoin atual, levaria o preço do Ethereum para a casa dos 3.900 dólares, tá? Então, esse aqui é o próximo alvo aqui, é para o Ethereum, olhando o gráfico aqui do gráfico semanal, tá bom? E depois o próximo alvo seria a região do 0.0834 Bitcoin, tá? Então, que levaria aqui o preço para a casa dos 4.600 dólares, tá? Então, para mim, pessoal, o Ethereum buscar a casa dos 5.000 dólares, né, vai ser questão de tempo, tá? Isso que eu estou olhando aqui agora. Se o Bitcoin, por exemplo, for para a casa lá dos 100.000 dólares, para mim o Ethereum vai estar valendo aí, vai chegar a atingir aí a casa dos 10.000 dólares, com certeza, tá? Então, é assim que eu estou acompanhando para o Ethereum, inclusive até mais porque o Ethereum tem um potencial aí muito grande, como eu falei para vocês, é o blockchain mais usado, mais usado que o Bitcoin, com mais de lá, tem mais de 10.000 projetos rodando aí no Ethereum, né? Muita coisa rodando, né, pessoal? Então, realmente, se eles conseguirem transformar o Ethereum num blockchain aí, né, muito mais rápido e muito mais barato, o potencial que a gente tem aqui é incrível, tá? Eu estou tentando sempre acumular o mais Ethereum possível, então as altcoins que eu invisto aqui é sempre para poder vender e tirar lucro em Ethereum, tá? Eu não estou segurando muita altcoin aqui diversificada, então eu invisto algumas altcoins de capitalização pequena, né, esperando o rendimento em Ethereum, né, e sacar meu lucro em Ethereum, tá? Esse é sempre o objetivo de vocês aí, acumular mais Bitcoin e Ethereum possível, tá? Isso que você tem que fazer, na minha opinião, tá? Só para mostrar para vocês aqui um comparativo, ó, do Ethereum em relação ao Bitcoin, tá? Esse aqui, o primeiro gráfico de cima, ele é o gráfico aqui do Bitcoin. Como a gente pode ver aqui, eu fiz uma extensão Fibonacci, vou mostrar para vocês aqui rapidamente o que eu fiz aqui nesse gráfico aqui, ó. Então, puxando, ó, só para a gente ver aqui, ó, quando o Bitcoin rompeu essa máxima histórica, a gente teve aqui, ó, pessoal, o Bitcoin já subiu mais de 230%, tá? Então, ele rompeu a casa lá dos 19.600 dólares, ele subiu mais de 230%. O Ethereum, né, já o Ethereum aqui a gente pode ver que o Ethereum, ele quando rompeu a máxima histórica, né, região dos 1.400 dólares, ele só subiu aqui, ó, 154%, então ele tem o potencial de subir bastante, na minha opinião, tá bom? Então, para que níveis aqui a gente pode ver, né? Se a gente puxar aqui uma extensão Fibonacci aqui, né, fazer um estudo aqui em relação ao Bitcoin, tá? Isso que eu vou olhar aqui agora, puxando aqui desse topo, né, até o fundo que o Bitcoin fez, né, e pegando essa retração aqui agora, deixa eu só inverter essa extensão aqui para ficar um pouco melhor de ver, né? Então, eu acho que foi reverter aqui para a gente ver. Então, pegando essa ideia dessa retração aqui que ele fez, tá? Todos considerando esse, todos considerando aqui esse, esse corona aqui que ficou muito bizarro, tá? Então, pegando essa região aqui que, que eu acredito que o que não teria, a gente não teria feito esse dump muito forte se não tivesse a questão do corona, tá? Então, por isso que eu estou todos considerando, a gente foi buscar em relação ao Bitcoin aqui, ó, a casa dos 300% de extensão, né? Até mais aqui, ó, 300 e, deixa eu confirmar aqui, foi 300 e, 3, foi buscar a casa dos 3, 4, 1 aqui, né, de extensão. Então, a casa dos 62 mil dólares aqui para cima, né? A gente foi buscar com o Bitcoin, tá? Então, para o Ethereum, pessoal, se a gente fizer o mesmo exercício aqui agora, ó, pegar do topo, né, essa extensão aqui do topo do Ethereum até o fundo, né, que a gente fez, e pegar aqui essa retração, a primeira retração, a gente pode esperar que o Ethereum buscar essa casa aqui dos 3, né, 3,41, que levaria o preço aqui para os para a região dos, ó, 4.780 dólares. Então, 4.800 dólares, 4.900, tá? Com certeza a gente vai buscar com o preço do Ethereum, tá? Essa é a minha expectativa. Porque o Bitcoin fez isso, pessoal, tá? O Ethereum vai conseguir fazer, com certeza, tá? Eu estou extremamente bullish com o Ethereum e aconselho vocês ficarem de olho. É realmente algo revolucionário, tá? O Ethereum, eu estou aqui tão bullish quanto o Bitcoin, tá? Você sabe quão bullish que eu estou com o Bitcoin, certo? Pessoal, então a dominância do Bitcoin aqui despencando, tá? Esse é o último comentário que eu ia fazer no vídeo para vocês. A dominância está realmente que caiu muito, né, região dos 47%. Então, amanhã a gente vai focar aqui, eu e o professor Edgar, a gente vai focar falar aqui sobre altcoins, tá? No vídeo de amanhã. Vocês não podem perder esse vídeo, tá? Então, ativem aí o sininho de vocês. Muitas pessoas falaram para mim que não estão recebendo, né, os vídeos. E também, se você quiser aqui participar do grupo do Telegram, que hoje tem aí mais de 7.650 pessoas aqui no grupo, tá? Aconselho vocês participarem, que eu boto lá novidades também, aviso para vocês de novos vídeos. Aconselho vocês participarem lá, tem muita gente botando ideias de altcoins, né, análise de gráficos. Então, a ideia é a comunidade também se ajudar ali a trazer ideias, né? E, obviamente, você tem que fazer sempre a sua própria análise e tomar aí, né, suas medidas aí para ter a sua própria análise, seu próprio estudo antes de entrar em qualquer projeto, porque é assim que você vai poder ganhar dinheiro nesse mercado, Estudando, aprendendo, sabendo o que você está fazendo. Tá bom, galera? Então, basicamente, o vídeo de hoje foi esse. Amanhã estou aqui com o professor Edgar Moraes, talvez fazer um vídeo, né, fazer um vídeo focado em análise do Ethereum, da BNB, também em Polkadot, e falar do vídeo de Altcoin Waves, que eu vou deixar o link para vocês também aqui em cima, tá? Então, assiste esse vídeo do Altcoin Waves, que está bem incrível. Com certeza vocês vão gostar aí, entender um pouquinho mais. Mas é importante vocês olharem isso para entenderem o vídeo de amanhã, tá bom? Então, a gente se vê amanhã, em breve aí, tá bom? Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho